Fala galerinha, como é que vocês estão? Eu sou a Paulinha aqui da Up Rancher Car Orlando e hoje estou aqui no Hollywood Studios e nós vamos aqui, nesse restaurante aqui Hollywood & Bike que é um restaurante com personagens super delicioso que eu super adoro e vou indicar aqui pra vocês e vou mostrar um pouquinho das delícias que tem e quais são os personagens hoje que está let's go, vamos embora baixar, curte, compartilha esse vídeo aí e só vem olha quem está ali o garçom leva a gente até a mesa é assim que funciona a nossa mesa é essa aqui 10 pessoas ai, a turminha está toda ali pronto, aqui ó é só você pegar o prato e sair servindo olha só estou filmando aqui o que que tem aqui no cardápio esse aqui é o jantar, tá? a gente vem na janta ó, bastante frutas é legal é bom ó, salmãozinho frango batata mais batata brócolis carninha arroz mac and cheese carne ó, mais frango bastante comida, hein? bastante comida ó, mais dó olha quem está aqui, ó eita coisa linda se não é ele chegou olha aí que lindo vamos tirar a fotinha olha, ela já vai vir na nossa mesa coisa linda tô pegando o autógrafo tô ansiosa tá? você gosta da mim? gosta? aí coisa linda olha quem chegou aqui você tá linda, hein? tá do chique eu, hein? olha aí a princesa opções de doces aqui no restaurante, ó aquele ali tá com a cara boa, hein? ó, peguei um docinho tem esse aqui tem esse outro aqui tá falando que é quente, hein? vamos ver o que mais vem por aqui ó, temos sorvete ó sorvetinho um bolinho e um sorvetinho e você quer sobremesa, né? eita, nós carinhoso olha aqui, cachorrão vai, filha se vale a pena um restaurante com personagens aqui na Disney eu acho que sim é uma experiência, tá? por 59 dólares é adulto e 38 criança esse é o preço você come à vontade pode repetir quantas vezes você dê conta e olha quem tô aqui de novo oh meu Deus do céu vale a pena assim, né, Mickey? porque é experiência pra você é isso aí olha lá super vale a pena vai curta esse vídeo não é? é isso aí é tão legal que nossos amigos quer nos Disney quer nos celebrar hoje com todos vocês Remember to stay seated because our Disney friends come by and have your camera's ready. Now, clap your hands as we celebrate today. Bate palma, todo mundo! Bate palma! Hello, Mickey! Bate palma! Bate palma! Gabi, atras de você! Epa, teta lindo! Uhul! Tchau! 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 Quem sabe faz ao vivo? E aí, gostou? Eu adorei! Adorou? Cantei! Estou emocionada! Essa é a primeira vez no restaurante com personagem, não é? Sim! Primeira vez! Eu amei! A minha filha adorou! Vale cada centavo, né? Experiência! Vale, vale! É isso aí! Eu indico, viu? Sim! E quando vir para a Irlanda, vamos ficar na onde? Na UP! Venha, venha! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tá ótima, vinda! Como você pode ficar em casa? ifty! E aí, amigo. Ya! Tchau! 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 Tchau!